Sonhar com o camaleão verde indica sucesso em empreendimentos ou sucesso em relações pessoais. É quando os esforços da pessoa serão muito bem e compensados. Camaleão azul Avistar no camaleão azul significa que a pessoa é na necessidade de ter mais paciência com o dinheiro, que logo o dinheiro irá aparecer, por vezes. O camaleão interpretado como ostentação significa que a pessoa deve planejar muito bem o seu objetivo de vida para alcançar o dinheiro tão desejado. Isso significa alerta, tomar cuidado com a aproximação de amizades recentes. Essa alerta também se estende a outros tipos de relacionamento, relacionamento de trabalho ou até mesmo relacionamento de negócios. Um camaleão sempre se adapta a várias situações e estão se adaptando ao cotidiano da pessoa para poderem se aproximar mais. Sonhar com o camaleão vermelho também pode estar fortemente ligado à confiança. Pode ser que a confiança da pessoa esteja baixa ou até mesmo elevada. Sabe que existe uma regra para a confiança? Confiar. Mas confiar desconfiando. Ele tem a ver com desconfiança. Camuflagem. Pode ser um alerta sobre as amizades que não vieram para somar. Pode estar diminuindo. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva.